Eu sou uma fruta gogoia, eu sou uma moça, eu sou calunga de louça, eu sou uma joia, eu sou a chuva que moia e refresca bem, eu sou o balanço do trem, carreira de troia, eu sou a tirana boia, eu sou uma, e samba que eu ensaiar, mas que não olha. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore, eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu quero mesmo, é isto aqui. Mamãe, mamãe, não chore, pegue uns panos pra lavar, leia um romance, veja as contas do mercado, pague as prestações. Ser mãe é desdobrar, fibra por fibra os corações dos filhos, seja feliz, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore, eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz, mamãe, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore, não chore nunca mais, não adianta. Eu tenho um beijo preso na garganta, eu tenho um jeito de quem não se cansa, Abraço de ouro vale dez milhões, eu tenho corações fora do peito, Mamãe, não chore, não tem jeito. Pegue uns panos pra lavar, leia um romance, Leia o Zira, morta, virgem, o grande industrial. Eu por aqui vou indo muito bem, de vez em quando brinco carnaval E vou vivendo assim felicidade na cidade que eu plantei pra mim E que não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais fim E que não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais fim